Pensa que o mundo gira ao seu redor Que todos estejam ao seu dispor De todos vai esperar o melhor Um não pode dar explosão Seu lado protetor e leal Lidera seu reinado sem igual Suas ideias vão cativar Estrela que está a brilhar Corajoso vai te guiar Majestoso vai te inspirar Com seu jeito tão alegre Vai contagiar Criativo vai inventar Novas formas vão te influenciar Vida sempre é diversão Todo coração Corajoso vai te guiar Majestoso vai te inspirar Com seu jeito tão alegre Vai contagiar Vai contagiar Pra não deixar Suas fraquezas Escapar Em seu pautas Em seu pautas vai irradiar Com boa dor representar E você só vai ficar a olhar As suas formas As suas formas de desfocar Atenção Ele vai chamar A realidade Ele muda Em seu pautas vai te inspirar E você só vai te inspirar Com seu jeito tão alegre